Olá, aqui é a Gabriela da equipe da Percianet. Estou gravando esse vídeo porque eu separei aqui vários tecidos para a cortina WVision em tons de marrom. Então, esses quatro tons aqui são um tecido mais básico, são os mais baratos. Então, vou mostrar aqui essa cor AM4478 Brown. Essa aqui é a parte mais fechada do tecido e a parte da tela. É um tecido translúcido, ele vai filtrar entre 40% e 50% da luz. Nesse mesmo estilo, na cor AM4478 Pecan. Esse aqui, na verdade, puxa mais para o bege, para um linho, a AM3801, mas ele tem esses detalhes assim, marrom, e às vezes com um bandeau marrom fica bonito, a gente já fez e também seria uma opção. E aí, nessa mesma coleção, a AM4478 Gray, apesar do nome Gray, o tecido ele puxa para um tom entre o cinza e o marrom. Aí, também nos tecidos translúcidos, eu tenho essa coleção Shade Brown, que já é uma coisa um pouco mais robusta. A tela dela é bem mais grossa. Aí, numa outra coleção Ravena, essa já é bem mais delicada, é um tecido diferenciado. A tela é bem fininha, bem delicada. E essa é a parte do tecido com a trama mais fechada. Aí, aqui na coleção Bari, Bari Brown, a tela também é mais fininha. Nessa mesma coleção Bari, mas a cor mescla, elas já puxam para um marrom mais claro, um pouco mais amarelado. E aí, eu tenho esses dois na coleção Luxury. Luxury, esse é o Luxury Beige. Já é uma cor mais mesclada. Essa é a parte da tela. E aí, eu tenho nessa opção mais escura, Luxury Pecan. E aí, eu tenho ainda essas três cores. Já seriam na Double Vision semi-blackout. Ou seja, a parte do tecido, ele é em blackout. Ou seja, ele tem uma camada emborrachada preta entre os tecidos. Não sei se vai dar para ver aqui. Que bloqueia a luz do sol. Então, essa parte opaca aqui, ela é em blackout. Não passa nada de luz pelo tecido. Só que pelo modo de funcionamento desse tipo de cortina, acaba vazando um pouco de luz pura entre as faixas. Porque é duplo. Então, por isso que é considerado semi-blackout. Essa aqui, na coleção Soft, a cor é gold. Então, ela é um pouco mais para o dourado. A tela, ela é bem delicada. E aí, nessa outra coleção. Aí, também no semi-blackout. A cor é Pecan. Então, aqui na... Não sei se vai dar para ver, mas aqui na... Entre os... A camada de tecidos, tem uma camada preta. Que faz a função de bloquear a luz. E por último, a cor Ivory. Também no semi-blackout. Aqui vai dar para ver melhor. Tem a camada preta, assim, no meio do tecido que bloqueia a luz do sol. Tchau. 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 Tchau.